então é isso, espero vocês se manifestarem antes de a gente começar a live vamos para o nosso jabá o básico, confiram aí meu curso de migração para Linux o link está na descrição, está com desconto lembrando que concluindo o curso de migração para Linux, você recebe meu mini curso de atributos no Linux de graça também, outro que eu quero falar é sobre o RegataOS, que eles tem a versão premium que você ajuda financeiramente você está ajudando o projeto eles manterem com hardware porque, por exemplo, já tiveram um problema, tiveram que correr atrás de um hardware depois você ajuda a financiar essa galera, empregar essa galera para continuar mantendo a distribuição com isso você recebe seus benefícios lógico, por exemplo, suporte online você vai participar de um Discord dele tem alguns prêmios, inclusive, relacionados aqui ao canal e blog Toca do Tux se vocês tem prévia tipo, acesso antecipado os vídeos que eu vou lançando e outras coisinhas aí do canal, tá bom? então é isso estou dando início aí no assunto primeira coisa, eu quero dividir essa live em duas partes, tá? a primeira seria exatamente a questão de Windows copiar o Linux o título da live anterior foi Linux Copia KDI não foi Windows Copia Linux o que eu quero tratar? gente, eu compartilhei nos grupos e já tinha gente comentando histericamente lá não que a desktop do Linux para ser igual do Windows tem que comer muito arroz com feijão né a não usabilidade do Linux é muito inferior ao Windows não sei o que para começar vamos por partes você vê como é que assim existem fanboys dos dois lados não adianta falar isso galera, acho que só existe fanboy no mundo do Linux né do Windows não todo mundo é sensato no mundo do Windows né gente, foi sobre KDE que eu falei não foi sobre Linux que eu falei tudo bem que na live eu acabei comentando né que a Microsoft copia Linux e copia mesmo só que aí que tá os caras começaram a comentar isso sem assistir a live e eu vou voltar a repetir para você comentar alguma coisa galera ter direito de comentar alguma coisa você tem obrigação de assistir porque quem assistiu minha live alguém percebeu falando mal do Windows? por copiar Linux? não eu não falei mal do Windows a não ser que seja fanboy cego ao ponto de dizer que eu só falo mal de Windows né que eu sempre escuto isso mas beleza o que acontece além de eu não falar mal do Windows não ter falado mal nenhum do Windows inclusive hoje eu presto suporte a pessoas de Windows exatamente para eu não falar mal de Windows mas hoje não já fazemos isso né mas ótimo vamos lá ao ponto eu tava falando que o Windows copiando o KDE não Linux gente vamos para um ponto muito interessante KDE não está disponível só para Linux não KDE está disponível para os BSDs por exemplo FreeBSD DragonflyBSD OpenBSD você pode usar em outros sistemas operacionais e está disponível inclusive para Windows e para Mac entendeu? vocês tem que entender o seguinte KDE é um projeto independente não é um projeto do Linux assim como por exemplo o Timothy Berner ele falou no meu grupo interno é o seguinte a gente tem que desvincular essa imagem quando se fala por exemplo GIMP a galera já começa a xiar falando de Linux gente GIMP também é outro projeto independente não é um projeto do Linux então a gente tem que desvincular essa imagem porque o problema é que esses projetos acabaram ganhando muita força popularidade por causa do Linux mas não são do Linux vocês tem que entender isso existe GIMP para Mac existe GIMP para Windows entendeu? desvinculem essa imagem do Linux é popular por causa do Linux? é mas não é do Linux é um projeto independente se você quiser volto a repetir se você quiser utilizar KDE no Windows você pode utilizar o link está na descrição se você clicar nesse link aqui do KDE .org barra distributions no final lá embaixo está lá para você baixar para o Windows e instalar no Windows entendeu? então assim de qualquer jeito não faz uma coisa ruim copiar eu sempre falei isso não acho uma coisa ruim copiar eu acho ruim plagiar não copiar principalmente para manter um padrão bom então falando aí sobre a questão de aplicativos Android rodando em Windows o que a galera está falando? um monte de gente veio comentar inclusive no chat inclusive nos comentários não que os aplicativos Android vão rodar no Windows 11 inativamente se a Microsoft disse isso eu lamento mas ela falou merda tá o que que acontece gente? não tem como você rodar os aplicativos do Android de forma nativa vamos fazer uma análise do porquê teve a galera que veio falar o seguinte não está rodando nativo sim porque tem um kernel lá que faz rodar kernel por kernel roda o Linux deixa eu explicar para vocês não porque o kernel do Android tem gente que fala não é um fork e que não tem no kernel Linux no kernel vanilla ah não que teve gente que já me falou isso ali não é kernel do Linux são só trechos do kernel tudo balela tá falando agora de argumento de pessoas que trabalham com Android que eu já conversei com elas é o mesmo kernel mesmo que você fosse fork do kernel vanilla o que que acontece antigamente era realmente um fork porém que você não retirava nada só adicionava as coisas que queriam é isso que a equipe do Android fazia com o fork deles eles não modificavam o kernel deles era só a decisão de ferramentas e recursos que eles desenvolveram para o Android o que aconteceu com o tempo é que depois esses recursos foram parar no kernel vanilla esse fork deixou de existir juntaram as coisas tanto é que eu já publiquei em artigo não sei qual blog se foi no meu ou não foi no Diolinux que quando anunciaram que versões LTS do kernel vanilla ia suprar 6 anos a galera de Android ficou feliz pra caramba isso ia beneficiar eles kernel por kernel é tudo igual quem já compilou kernel já viu a seção de Android lá dentro isso aí não é motivo ah, tem um kernel lá isso não justifica é mais fácil então nesse caso você tem distribuições Linux do que no Windows nesse caso o ponto que pega o Windows ele teria que ter suporte à biblioteca Bionic porque assim que eu volto a repetir já tem vídeo aqui no meu canal sobre a Bionic que a diferença uma grande diferença entre as distribuições Linux e o Android que o Android também é uma distribuição exatamente a Bionic que enquanto as distribuições usam por exemplo GLBC ou MANSA ou outro tipo de biblioteca o Android utiliza a própria dele a Bionic que é uma biblioteca que surgiu de porções de bibliotecas do FreeBSD e porções de bibliotecas do NetBSD e porções delas são próprias otimizadas pela própria galera do Android e assim surgiu a Bionic então assim para isso o Windows teria que ter suporte a Bionic e aí complicou porque para isso o Windows teria que ter uma API igual a do Android ou seja igual a do Linux porque Linux ele tem API POSIX segue a API POSIX do Unix e ele tem API própria também que eu já escrevi um artigo chamado Linux mais do que o Unix que vocês podem conferir recursos que o Linux tem e que nenhum outro Unix tem então ele teria que ter uma API igual só que o Windows tem uma API diferente que se chama Win API uma coisa assim os dois são sistemas de API diferentes já começa a complicar por aí no kernel na biblioteca e entra por fim depois o outro ponto que para isso também o Windows teria que ter suporte a Dov que seria o Java do Android entendeu então assim gente começa a gerar um monte de complicações lá e por fim não isso não é verdade que o Windows vai rodar aplicativos Android nativamente mentira tá teve um rapaz que veio comentou e até corrigiu e falou assim eu não quis dizer nativo eu quis dizer por padrão tipo já vem um suporte um recurso para você rodar aplicativos Android por padrão ali no Windows diferentes distribuições que não vem isso é verdade vai vir por padrão mas não é nativo que vai rodar e o último ponto muito interessante que eu achei muito legal a galera falando o seguinte né ah o Windows rodando os aplicativos melhor que as distribuições Linux você conhece algum um programa para distribuições que roda de forma boa porque eu não conheço nenhum programa bom e já no Windows tá rodando muito bem o cara nem testou o cara já tá elogiando o Windows sem nem ter testado e fora que é o seguinte né nesse ponto eu vou criticar assim a Microsoft que anuncia que vai sair bomba caramba não sei o que mas na hora do vamos ver mesmo lascou tá sempre foi assim sempre eu vejo no Windows sempre foi assim eles anunciam como se fosse a coisa mais maravilhosa na prática começa a acontecer um monte de erro e ao longo do tempo eles vão corrigindo vão lançando as versões novas builds do Windows que vai corrigindo esses problemas quer ver um problema muito grave que vai acontecer quem for utilizar o Windows 11 é que ele só vai ter suporte pelo que eu encontrei informações em versões mais recentes tipo assim é imagina o Core 5 da geração 7 a sétima geração do Core 5 pra frente quem tem anterior não vai conseguir a vantagem é que o suporte do Windows 10 vai até 2025 né pra quem quiser utilizar o Windows e aí então tá esses problemas tá galera então não não tem esse negócio de Linux é igual o Windows né no desktop não tô tratando disso tava tratando do KDE então você vê que assim fanboy tem pros dois lados e o pior do que fanboy é os que ficam bancando isentões tá a isentosfera e um monte inclusive foi lá falar né ah não que eu tenho três sistemas operacionais aqui pra isso só existem três sistemas operacionais o Windows Mac Linux só pra essa galera entendeu não que eu tenho três sistemas operacionais aqui eu entendo o que eu tô falando não sabe porcaria nenhuma é um amador do caramba então eu finalizo essa live por aqui tá pelo menos os assuntos que eu queria tratar seriam esses não esqueça de conferir os links na descrição você vai ver aí sobre o KDE e tal o projeto Regato OS tá bom a versão premium e o meu próprio curso eu vou voltar a frisar isso tá porque ali sim você vai aprender Linux de verdade forte abraço pra todo mundo boa noite e fui bom final de semana Tchau 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 Tchau